De Gato Júnior, o garoto apaixonado Na sexta-feira eu bebo fogo, só pra entrar na gandaia Sabadão vou na balada, a fim de um rabo de saia E no domingo eu junto a mulher a ato Meu chame é pro tchan-tchan e vamos curtir na praia Eu sou o tchan-tchan, o tchan-tchan da mulherada Eu sou o tchan-tchan e não me troco por nada Eu sou o tchan-tchan, eu sou o rei da balada Meu chame é pro tchan-tchan e vamos curtir na praia Quando eu chego na balada, chego junto da gatinha Eu chego com meu tchan-tchan, ela logo cai na minha Eu sou o tchan-tchan, eu sou o tchan-tchan Mas não sou o rei da galinha Eu fico até de manhã e bebo a noite inteirinha Eu sou o tchan-tchan, o tchan-tchan da mulherada Eu sou o tchan-tchan e não me troco por nada Eu sou o tchan-tchan, eu sou o rei da balada Meu chame é pro tchan-tchan e vamos curtir na praia Quando eu chego na balada, chego junto da gatinha Eu chego com meu tchan-tchan, ela logo cai na minha Eu sou o tchan-tchan, eu sou o tchan-tchan Mas não sou o rei da galinha Eu fico até de manhã e bebo a noite inteirinha Eu sou o tchan-tchan, o tchan-tchan da mulherada Eu sou o tchan-tchan e não me troco por nada Eu sou o tchan-tchan, eu sou o rei da balada Meu chame é pro tchan-tchan e vamos curtir na praia Eu sou o tchan-tchan, o tchan-tchan da mulherada Eu sou o tchan-tchan e não me troco por nada Eu sou o tchan-tchan, eu sou o rei da balada Meu chame é pro tchan-tchan e vamos curtir na praia Faz mais de uma semana Que eu tô jogado na rua Bebendo apaixonado, louco alucinado de saudade sua Em todo lugar que eu chego Eu procuro pelo ombro amigo Não é fácil viver no abandono Sou o cão sem dono em busca de abrigo Caço de rua que não tem um dono pra lhe acolher Onde chega esdobado, conto o seu passado Ninguém quer entender Não sei se mereço pagar esse preço É caro demais Mesmo assim não me entrego Eu morri não quero você nunca mais Ricardo Júnior Um garoto apaixonado Em todo lugar que eu chego Eu procuro pelo ombro amigo Não é fácil viver no abandono Sou o cão sem dono em busca de abrigo Caço de rua Caço de rua que não tem um dono pra lhe acolher Onde chega esdobado Onde chega esdobado, conto o seu passado Ninguém quer entender Não sei se mereço pagar esse preço É caro demais Mesmo assim não me entrego Eu morri não quero você nunca mais Caço de rua Caço de rua Caço de rua que não tem um dono pra lhe acolher Onde chega esdobado, conto o seu passado Ninguém quer entender Não sei se mereço pagar esse preço É caro demais Mesmo assim não me entrego Eu morri não quero você nunca mais Mesmo assim não me entrego Eu morri não quero você nunca mais Ricardo Júnior, o garoto apaixonado Vamos viver esse amor Não é coisa de momento Todos sabem que eu te amo É mais que cem por cento A cada passo que me afasta do seu coração Eu sinto a terra se abrir, me sinto sem o chão O seu tempo não lhe deu tempo O mesmo tempo lhe tirou das minhas mãos Você agora que não vive mais sozinha Só me quis de mentirinha Parece que me esqueceu Parece que me esqueceu Mas se quiser Não dê mais seu tempo ao tempo Me ligue a qualquer momento Que meu corpo perde o seu Eu sinto a terra se abrir, me sinto sem o chão O seu tempo O seu tempo não lhe deu tempo O mesmo tempo lhe tirou das minhas mãos Você agora que não vive mais sozinha Você agora que não vive mais sozinha E já vive mais sozinha E já vive em outros braços Eu não sei o que é que eu faço E meu corpo perde o seu Sente aqui na minha mesa Meu amigo com toda franqueza Bem pertinho aqui de mim Pega um whisky bem gelado Sente aqui do meu lado Me escute até o fim Quero te contar no bar Me desculpe se eu chorar Do começo até o fim É que agora acabou-se Todas as palavras doces De quem gostava de mim Meu amigo eu não pensei Que pudesse acabar Toda vez que ela me olhava Com aquele doce olhar Sentia no coração Uma grande sensação Que a gente ia se amar Percebi no seu olhar Que outro alguém lhe convenceu Que seu beijo E seu beijo era mais doce Muito mais doce que o meu Mostra amigo uma saída Melhorando a minha vida Resolvendo o caso meu E olha que dupla Quem na vida Quem na vida não passou Um momento de paixão E quem sofreu o coração Você pode ter o troço Meu amigo eu não posso Tomar outra decisão Meu amigo Meu amigo eu pensei Que pudesse acabar Toda vez que ela me olhava Com aquele doce olhar Chegava no coração Uma grande sensação Que a gente ia se amar Percebi no seu olhar Que outro alguém lhe convenceu Que seu beijo Era mais doce Muito mais doce Que o meu Mostra amigo uma saída Melhorando a minha vida Resolvendo o caso meu Percebi no seu olhar Que outro alguém lhe convenceu Que seu beijo Era mais doce Muito mais doce Que o meu Mostra amigo uma saída Melhorando a minha vida Resolvendo o caso meu Ricardo Júnior, o garoto apaixonado Teu sorriso abriu uma janela no meu coração Teu olhar é uma estrela guia brilhando em meu céu Teu semblante de raio de lua que me suaviza Nesta cavalgada sem rédea deriva Mato minha sede em seus lábios de mel Teu cheiro tem uma substância que me vicia Sua pele retém a energia que me dá calor Eu fico pensando em você durante o dia Me viciando em sonho e fantasia Enquanto aguardo uma noite de amor Eu vou te amar sempre como se fosse a primeira vez Pois ninguém faz comigo como você faz ou fez Sem regras e sem medidas Não vou errar Vou tentar encontrar você em outra mulher Serei fiel a ti e faço o que você quiser Não tem outra saída Você é o grande amor da minha vida Teu cheiro tem uma substância que me vicia Tua pele retém a energia que me dá calor Eu fico pensando em você durante o dia Me viciando em sonho e fantasia Enquanto aguardo uma noite de amor Eu vou te amar sempre como se fosse a primeira vez Pois ninguém faz comigo como você faz ou fez Sem regras e sem medidas Não vou errar Vou tentar encontrar você em outra mulher Serei fiel a ti e faço o que você quiser Não tem outra saída Você é o grande amor da minha vida Eu vou te amar sempre como se fosse a primeira vez Pois ninguém faz comigo como você faz ou fez Sem regras e sem medidas Sem regras e sem medidas Não vou errar Vou tentar encontrar você em outra mulher Serei fiel a ti e faço o que você quiser Não tem outra saída Você é o grande amor da minha vida Ricardo Júnior, o garoto apaixonado Uma lágrima caiu do meu olhar Ao ver você partir Coração pedindo pra você ficar Mas você não quis me ouvir Pegou as malas e nem sequer se despediu Entrou no carro, bateu a porta e saiu Saí por aí Em busca de aventura Esquecendo nossas juras E das noites de prazer Eu fiquei aqui Na beira da loucura No coração triste A amargura É uma saudade de você Coração pedindo pra você Coração pedindo pra você ficar Coração pedindo pra você ficar Mas você não quis me ouvir Pegou as malas Pegou as malas e nem sequer se despediu Entrou no carro Entrou no carro Bateu a porta e saiu Saí por aí Saí por aí Em busca de aventura Esquecendo nossas juras Esquecendo nossas juras E das noites de prazer E eu fiquei aqui Na beira da loucura No coração triste Triste a amargura E uma saudade E uma saudade de você Saí por aí Saí por aí Em busca de aventura Esquecendo nossas juras E das noites de prazer E eu fiquei aqui Na beira da loucura No coração triste A amargura E uma saudade de você E uma saudade de você Chegou a hora Eu vou embora Mas não vou dizer adeus Eu vou partir Mas vou sentir A falta dos carinhos seus É muito triste A despedida Mas eu tenho que partir E por onde eu andar Eu vou sempre lembrar Não esqueço de ti E por onde eu andar Eu vou sempre lembrar Não esqueço de ti Será meu prazer Novamente rever O meu velho lugar Reunir os amigos Tempos antigos E comemorar A gente festejar Será meu prazer Novamente rever O meu velho lugar Reunir os amigos Tempos antigos E comemorar Reunir os amigos Tempos antigos Antigos e comemorar E comemorar Eu vou partir Eu vou partir Mas vou sentir A falta dos carinhos seus É muito triste É muito triste A despedida Mas eu tenho que partir E por onde eu andar Eu vou sempre lembrar Não esqueço de ti E por onde eu andar Eu vou sempre lembrar Não esqueço de ti Será meu prazer Novamente rever O meu velho lugar Reunir os amigos Tempos antigos A gente festejar Será meu prazer Novamente rever O meu velho lugar Reunir os amigos Tempos antigos E comemorar Reunir os amigos Tempos antigos E comemorar Ricardo Júnior Ricardo Júnior O garoto apaixonado Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo eu Eu amo você, eu amo você, eu amo, eu amo você. Eu amo você, eu amo você, eu amo, eu amo você. Eu, amor, me arrependi E pra longe de você Coisa de Deus sobrevivi Em uma chance vou dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo, eu amo você Anjo do meu coração Com carinho pra você Escrevi esta canção Canto agora pra dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo, eu amo você Eu amo você Alô Porque você me liga e não fala nada Ouço as batidas do seu coração Nós dois sozinhos assim Em plena madrugada Eu sei que é você Pela respiração É pena que eu não sei onde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso Foi maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu tô falando sério Não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Foi só amor na cama Alô, paixão Desliga, vai dormir Oh, não Melhor é vir aqui Ricardo Júnior O garoto apaixonado Foi maravilhoso Foi maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Eu tô falando sério Não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Foi só amor na cama Alô, paixão Desliga, vai dormir Desliga, vai dormir Oh, não Melhor é vir aqui Alô, paixão Fala se me ama Oh, não Foi só amor na cama Alô, paixão Desliga, vai dormir Desliga, vai dormir Oh, não Melhor é vir aqui Música Música O meu coração Não quer te esquecer Um amor Um amor tão bonito Seus carinhos Me sinto tão só Um barco a deriva Um barco a deriva Perdido no mar Daqui Daqui Ficamos separados Sofrendo Carente de amor Carente de amor E que prazer Perdido no mar Quem ama Quem ama não deixa Sofrendo Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Música Amigo, sente aqui e peço uma bebida e vamos conversar Acho que estou devendo o que está acontecendo, eu preciso lhe falar Se cruzei o seu caminho, fui a casa do destino, sei que vai me escutar Amigo, meu irmão, prepare o coração e ouça o que aconteceu Eu me apaixonei por alguém, que você a ama também Amigo, perdoe por favor, mas hoje ela é meu amor E o homem dela sou eu Tudo bem, só me resta esquecer Se ela mesma foi que escolheu você É porque nada, nada mesmo mais restou Do nosso amor Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim Se ela não gosta nem um pouco mais de mim Sua atitude foi sincera, meu amigo Por isso eu lhe digo Fique com ela Fique com ela Dê o seu amor pra ela Meu amigo, meu irmão Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração Fique com ela Fique com ela Dê o seu amor pra ela Meu amigo, meu irmão Não tenha medo Não tenha medo Já não há nenhum segredo Siga o seu coração E nessa música pra cantar comigo Eu trouxe o anjo azul do Arrocha Chega pra cá, Silvio Menudo Obrigado, Ricardo Júnior O garoto apaixonado É um prazer dividir essa canção com você, meu irmão Sucesso Tudo bem, só me resta esquecer Se ela mesma foi quem escolheu você É porque nada, nada mesmo Mas estou do nosso amor Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim Se ela não gosta nem um pouco mais de mim Sua atitude foi sincera, meu amigo Por isso eu lhe digo Fico com ela Dou o meu amor pra ela Meu amigo, meu irmão Não tenha medo Não tenha medo Já não há nenhum segredo Já não é mais um segredo Ricardo Júnior O garoto apaixonado Todo dia ao amanhecer Quanto mais eu tento te esquecer Mas me lembro Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Quando tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito De algum jeito De algum jeito está Eu te encontro Em qualquer canção Você vive no meu coração E eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demora Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não tem jeito Não é preciso nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Ilha Você está grudada em mim Você está grudada em mim Você está grudada em mim da partida, não precisa lamentar, não chore que um dia eu sei que vou voltar, o mundo me espera, a estrada é cumprida, eu sei que vou sofrer com a nossa despedida, despedida. Adeus amor, eu vou embora enquanto resta um pedaço de menino, adeus amor. Tenho certeza que por onde eu andar eu também vou sentir, uma tristeza sem fim. Adeus amor, eu vou guardar meu coração somente para você, adeus amor. Tenho certeza que por onde eu andar eu não vou conseguir. Eu amo te esquecer. É hora da partida, não precisa lamentar, não chore que um dia eu sei que vou voltar, O mundo me espera, a estrada é cumprida, eu sei que vou sofrer com a nossa despedida, despedida. Adeus amor, eu vou embora enquanto resta um pedaço de menino, adeus amor. Tenho certeza que por onde eu andar eu também vou sentir, uma tristeza sem fim. Adeus amor, adeus amor. Adeus amor, eu vou guardar meu coração somente para você. Adeus amor, tenho certeza que por onde eu andar eu não vou conseguir. Eu amo te esquecer. Eu amo te esquecer. Adeus amor, eu vou embora enquanto resta um pedaço de mim. Adeus amor, tenho certeza que por onde eu andar eu também vou sentir, uma tristeza sem fim. Adeus amor, adeus amor. Adeus amor, eu vou guardar meu coração somente para você. Adeus amor, tenho certeza que por onde eu andar eu não vou conseguir. Eu amo te esquecer. Te esquecer. Te esquecer. Te esquecer. Te esquecer. Eu não consigo te esquecer Você me esnova porque sabe que eu te amo Me ignora quando chamo por seu nome Diz que eu não presto quando falo com você E te chamo de amor Não sou um santo, mas também não sou tão mal É que o homem tem instinto animal E que às vezes tem que chorar e sofrer Pra aprender a dar valor Se eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano, mas também tem meus defeitos Demorou muito, eu agora arrependi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende, finge que não me conhece E nem diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido De que sofrer E hoje estou arrependido Até entendo que não quer me perdoar Só não me esqueça Que pra sempre vou te amar Se eu errei é porque eu não sou perfeito Eu sou humano, mas também tem meus defeitos Demorou muito, eu agora arrependi Sem você não sei viver Eu tenho tantas coisas para te dizer Mas se eu te ligo você não quer atender E quando atende, finge que não me conhece E nem diz quem é você Eu sou o cara que beijou a sua boca E quantas vezes eu tirei a sua roupa Te abraçava pra sentir o seu calor Tantas loucuras antes de fazer amor Eu sou o cara com o coração ferido Te fiz sofrer E hoje estou arrependido Até entendo que não quer me perdoar Só não me esqueça Que pra sempre vou te amar E hoje estou arrependido